A barriga É a barriga É a barriga É a barriga Oxê! Ó, Rondinho! Bota um biselho aí pra ver. Tá só de regressivo. Tchau! Vou ligar o paredão. Convida as meninas pra quicar o rabetão. Chegou o fim de semana, vou ligar o paredão. Convida as meninas pra quicar o rabetão. Preste atenção, nove ano que eu vou dizer. Preste atenção, nove ano que eu vou falar. Quica, 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 vai com o bumbum no chão. Quica, 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 com a mão no paredão. Quica, 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 vai com o bumbum no chão. Quica, 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 com a mão no paredão. Quica, 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 vai com o bumbum no chão. Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 vai com o bumbu no chão Quica, 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 com a mão no paredão É sucesso em todo o Brasil, é? Taqueta é só o cantor e o velho da pisadinha Estourou Agora chegou o fim de semana, vou ligar o paredão Convida as meninas pra quicar o rabetão Chegou o fim de semana, vou ligar o paredão Convida as meninas pra quicar o rabetão Preste atenção, nove ano, o que eu vou dizer Preste atenção, nove ano, o que eu vou falar Quica, 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 vai com o bumbu no chão Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 vai com o bumbu no chão Quica, 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 com a mão no paredão Kika, 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 vai com o bumbu no chão Kika, 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 com a mão no paredão Kika, 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 vai com o bumbu no chão Só ali mais estourado, meu Brasil, hein! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho